Aí tá tomando remédio, três remédios tomam pro coração, tadinha. É, aí a médica falou, ainda não tá dando sintoma ainda, sabe? Eu levei, mas aí começa já a dar problema no pulmão, entendeu? Então antes que comece a dar problema no pulmão, já entrou com o remédio. Tem que emagrecer agora. Tem que emagrecer agora.